Eu quis viver a minha vida Estou cansada, deixe-me entrar Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão Estou arrependida, quero teu perdão Hoje eu vim aqui pra gente confessar Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chorar de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependida, eu vim pra ficar Aonde eu estava não era o meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu comi o alimento que ninguém queria Passei fome e frio, noites mal dormidas Tomei água suja que ninguém bebeu E ia embora sem motivo, sei que eu errei Estou arrependida de tudo o que fiz Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão Eu vim pra te pedir perdão Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chorar de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependida, eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo Aonde eu estava não era o meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão de meu lugar Eu vim pra te pedir perdão de meu lugar Obrigado.